A Salivari é minha parceira aqui no programa e eu não abro mão dela quando eu quero fazer uma refeição muito completa e super saborosa e prática principalmente. A Salivari nos traz pratos completos, também tem um cardápio bem extenso, tem pratos novos, tem novidade no cardápio da Salivari e é muito prático, gente. A gente coloca oito minutinhos no micro-ondas e está pronto. Nós temos um prato com acompanhamento, enfim, a refeição é completa e agora eles vêm com uma novidade que é o tamanho família. Então dá pra pedir o tamanho família ou pratos individuais. Entre no site da Salivari e conheça um pouquinho mais dessa comidinha super saborosa.